A gente pensa que misericórdia é aceitar tudo e permitir tudo. E na misericórdia tem que ter a justiça, porque a justiça de Deus é diferente da do ser humano. Eu já vou voltar lá na história da criança. Para nós, o que é uma justiça? Eu quero que esse cara se lasque, olho por olho, dente por dente. Justiça é, você fez, você paga. Deus não. Deus, a justiça de Deus, não é um pecador unido, é um pecador arrependido. Não é um filho extraviado, é um filho reivindicado. Então o conceito de justiça de Deus é muito mais amplo que o nosso. Santa Faustina teve a visão do inferno. Ela falou, Jesus, mas você não é a misericórdia? Como pode o inferno? Jesus respondeu para ela, sim, mas na misericórdia, para que eu possa ter misericórdia, eu tenho que ter justiça. E às vezes a gente esquece isso.